Alô Edson C.D.S. no estado da Bahia Um abraço todo especial do cantor Edney Cartoso A paixão do brega Me diz porque ainda vive me ligando Não vi no meu status que tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei, vou repetir, me esquece de uma vez Agora eu percebo com o olhar de eles Que vive arrependida por tudo que fez Fingi que tá feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligaste chorando Eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói O nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida e no meu coração Agora quer tentar destruir meu viver Agora eu percebo com o olhar de eles Que vive arrependida por tudo que fez Fingi que tá feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligaste chorando Eu te avisei Eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói O nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida e no meu coração E agora quer tentar destruir meu viver E agora quer tentar destruir meu viver Eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói O nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te avisei Eu te amei E você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida e no meu coração E agora quer tentar destruir meu viver Alô galera de Santa Inês Um abraço todo especial do cantor Edney Cartoso Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? E há muito tempo a gente não se ama Não sei porquê Será que andam falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou nosso amor morreu? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? É Dney Cartoso Telefone para contato 98 98840 6309 Será que o que será? Será que andam falando mal de mim? Será que andam falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou nosso amor morreu? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Ah, o que será? É Dney Cartoso A paixão do brega Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza Eu joguei pelo ar Vou voltar pro garim Quem sabe as cúspula Pode melhorar A mulher que era minha Dividiu as coisas E foi morar com outro Eu caí na cachaça Cabaré, rapariga Estou roendo o osso Eu já No garimbo outra vez Suado O que foi que eu fiz? Deixei minha mulher Meus filhos Hoje eu vivo Infeliz Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iate e o avião Kate eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Velho garimpei Sem dinheiro Acabei Velho garimpei Sem dinheiro Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iate e o avião Kate eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Velho garimpei Sem dinheiro Acabei Velho garimpei Sem dinheiro Lembrei 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 Do carrão Do iate e o avião Kate eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Acabei Velho garimpei Sem dinheiro Acabei Velho garimpei Sem dinheiro Nosso telefone de contato 98840 6309 Edney Cartoso A paixão do brega Dessa Dessa vez Eu não vou pedir Pra você ficar Por mais que seja Uma decisão Difícil Pra mim Você tem Todo direito De recomeçar E pensando E pensando bem Talvez seja Até melhor Assim Já faz tempo Que a gente Não consegue Se entender E por mais Que eu me só Se tudo Que faço É errado Se junto Se junto A gente Não consegue Se ver Quem sabe A gente possa Se encontrar Estando Separados Dizem que Depois que perde Aprende a dar valor Eu estou disposto A fazer O que for Mas eu não quero Te ver Infeliz Mesmo estando Distante Ou nos braços De alguém Vou saber Notícias Que você está Bem E isso também Vai me deixar Feliz Amar Eu te amo Demais Mas não vou insistir Do que me adianta Ter você Aqui Se você Não me deseja Mais Só de pensar Na saudade Que eu vou sentir Eu sinto No peito Uma coisa Ruim Pois quem ama Liberta Não prende Jamais Alô Vicente Parrafa Mercadinho Em São Luís do Maranhão Dizem que Depois que perde Aprende a dar valor Eu estou disposto A fazer O que for Mas eu não quero Te ver Infeliz Mesmo Estando Distante Ou nos braços De alguém Vou saber Notícias Que você Está bem E isso também Vai me deixar Feliz Amar Eu te amo Demais Mas não vou insistir Do que me adianta Ter você Aqui Se você Não me deseja Mais Só de pensar Na saudade Que eu vou sentir Eu sinto No peito Uma coisa Ruim Pois quem ama Liberta Não prende Jamais Amar Eu te amo Demais Mas não vou insistir Do que me adianta Ter você Aqui Se você Não me deseja Mais Só de pensar Na saudade Que eu vou sentir Eu sinto No peito Uma coisa Ruim Pois quem ama Liberta Não prende Jamais É É Tinei Cardoso A paixão do brega Era tão lindo A nossa relação Fora do comum Fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação Até que a tentação Me pegou Eu a traí Ela me deixou Deus o que é que eu faço agora Tentei voltar Tentei me redimir Mas ela não quis Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo dê pra ela o endereço Se ela procurar Se ela procurar Toma um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Garçom Whisky aí Pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Noventa e oito Nove Oito 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 Quarenta Meia Três Zero Nove Era tão lindo A nossa relação Fora do comum Fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação Me pegou Eu a traí Ela me deixou Deus o que é que eu faço agora Tentei voltar Tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo dê pra ela o endereço Se ela procurar Toma um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Que a gente se amava Dá só um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Essa vai pro meu amigo Estônio Do Galetão do Estônio em São Luís do Maranhão Ela foi embora Eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Já tinha ido embora Mora na pensão O cachorro chora O cachorro chora 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 mais do que eu Porque ela foi embora Chora eu agora Se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi E o gato adoeceu O cachorro morreu O próximo sou eu Diz que vai voltar Não me abandones Me tira do bar Você é minha dona Depois que ela se foi E o gato adoeceu O cachorro morreu O próximo sou eu Diz que vai voltar Não me abandones Me tira do bar Você é minha dona 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 Alô galera de todo o Brasil Aqui é o cantor Ednei Cardoso Nosso telefone de contato 098 988 40 6309 Ela foi embora Eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro De estimação Eu juro por Deus Que se não fosse o cão Já tinha ido embora Mora na pensão O cachorro chora 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 mais do que eu Porque ela foi embora Chora eu agora Se ela não voltar Se ela não voltar O meu mundo Desmorona Depois que ela se foi E o gato adoeceu O cachorro morreu O próximo sou eu Diz que vai voltar Não me abandones Me tira do bar Você é minha dona Depois que ela se foi E o gato adoeceu O cachorro morreu O próximo sou eu Diz que vai voltar Diz que vai voltar Não me abandones Me tira do bar Você é minha dona 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 Você é minha dona